Música 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 Oi pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo, bem pessoal e vizinho de hoje vou continuar aqui o que aconteceu no episódio passado basicamente tínhamos que estar a energia a um guardião e é isso que nos vai acontecer hoje só que entretanto eu estive a gravar a jogar offline e aconteceu que o Titan veio me atacar hoje a Megis vai correr Música 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 Destroa nossoswarem Destroa o Titan de Tatar hasta Música 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 GG, meus amigos! GG, yeah! Bora lá! Eu sou o King Fulstag! King Fulstag? Você lutou os titãs? Sim, eu só tive que pegar alguns dos meus homens. Eu acho que eles vão poder lê-lo um pouco. Eu acho que devemos trabalhar juntos. Eu tenho um setembro para você. Eu sugiro que você construa uma base lá. Você vai perder muitos homens nessa batalha. Estes irmãos Norseus vão te ajudar a construir a sua base. UEM, Ined Gerh. UEM! Um Eu sou a base onde é? UEM. UEM Um Eu sou a base, então. O Tonic and the Titan deles. Ui jesus. Kib Softam, Kib Softam. O que é isso? 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 Uma cidade foi destruída! Ah, ok! Entendi! Eu queria dar a volta! Não é? Deve ser isso! E volta! E volta! E volta! E volta! E volta! Deve ter que parar o Titan antes de destruir todos os vingos! O Nidhogg poderá matar esta monstrosidade! Eu o summono! Mas vai levar tempo! O que é isso? O que é isso? O que é isso que você tem? O que é isso? Tem-liz. Agora então vamos começar a construir. Ele está ali! Ele está ali na boa ainda! Portanto vamos lá ver isto! Vem para aqui! O que é isso? 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 Elas vão chegar a sua vida E o que você tem aqui? Você está aqui? E se você está aqui? O que você está aqui? Agora tem a cidade construída Ai eu, o que eu quero que você esteja aqui? Estão instalados Eu sou Eu sou Come my brothers Tudo bem para aqui? Sim ta bem Come my brothers Não sei também que Eu fui buscar isso dos brothers mas claro Minha adinha gigante de fogo Ah pode ser isto E outro Ah os gajos estão a ir buscar no centro da cidade para eles Está-se bem Já podiam ter dito Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Algo 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 Outra cidade foi destruída Para o titã antes que eu possa destruir todas as aldeias nódicas Parece que é isso que eu vou fazer não? Vou congelar o gajo ali Para a primeira vez, então vamos aqui para o gajo E eu acho que vamos lá Um vez que vamos lá Seis que vamos lá E o primeiro vez, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já. Já. A trás. Já. Til orustu slag. Já. A trás. Já. Til orustu slag. A trás. Til bú. Get a ver fogmó. Ferir þar. Já. 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 A trás. Til orustu slag. Samþing. Ég vil. 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 Samþing. Samþing. A trás. Já. A trás. Til orustu slag. Samþing. Já. Samþing. A trás. Dogs. A trás. Normális? medicines. Unden datum. E aí 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 A trá Já Skip hãn Something Já Ég Ég Me held up Fer um Something 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 Suck Kill Buen Come my brothers Skip hãn You been Something I 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